A criançada hoje domina computador e cada vez mais elas ficam interessadas em navegar pela internet. Então é uma ótima oportunidade para você já presentear o seu filho, para o Natal, ou simplesmente para que ele possa ter o seu próprio equipamento. Aqui é de Advance ABC, tudo em 3D sem juros, só que também faz financiamento. E a configuração que você precisa, você encontra. Agora, mesmo você que não entende nada de computador, sente aqui, porque eles vão estudar e vê o melhor equipamento. A gente vai atender com todo carinho para você sair daqui conhecendo o que você está levando, não é? Levando qualquer coisa. Então vamos dar um exemplo de preço para o pessoal. Vamos lá, você vai dar para o Pentium 3,450. É a configuração básica, 64 de memória, HD de 8, kit de 44, fax de 56, monitor de 15 polegadas, ele sai R$ 1.870 ou em 3D sem juros. Gente, lembrando que esse é 64 MB de memória, né? Esse HD de 8. E detalhe, agora essa mesma configuração para o Pentium 3,500. Isso, ele sai R$ 2.015, avisto ou em 3D sem juros. E aqui quando você compra equipamento, olha só o que você leva. Dá para o mouse pad, 50 horas de internet, mais a tela. Leva presente adoidado, né? Agora, quando você compra um equipamento, você pode aproveitar e levar um equipamento, um software, um scanner, estabilizador, impressora. Aí vai levar também uma mesinha para colocar tudo. Olha, isso é a vivança VC. E aqui quando você compra, você tem a garantia de dois anos, você leva o certificado de garantia e além disso tem assistência técnica, né? É o certificado, quer dizer, a segurança total para quem está levando. E detalhe, esses equipamentos que a gente falou, esse é o Windows 98. Agora, se você comprar o Windows 98, você vai ter que ir para os quatro CDs com diversos aplicativos, como o antivírus, custo do Windows 98. Tem muito mais. Você não entende computador, está querendo comprar o computador. Tem até mesmo vergonha de entrar em uma loja e falar que não entende nada? Então, venha para a Divância VC que eles vão te atender. Segunda, sexta, das 9h às 18h, sábado das 9h às 16h, a Vinda Kennedy, 137 em São Bernardo, ao lado do Corpo de Bombeiros. O telefone é 452334443325872 em Rosasco, 7208-5656. A Divância VC. Vem.